Música Comentar um pouquinho Ferreira sobre esse empate aqui fora de casa, o Grêmio se escapou no último lance da partida e também um pouquinho sobre o teu retorno, como é que tu te sentiu nessa volta aí depois de quase três meses sem jogar? Primeira boa noite, a gente veio buscar a vitória, mas temos que entender a circunstância do jogo, a torcida empurrando o time deles em todo momento, a equipe do Bahia é uma equipe boa, tá fazendo um grande campeonato, tá em terceiro na tabela, eu acho que o ponto não é mau resultado, a gente queria a vitória, mas também lá na frente vai fazer diferença em si um ponto. Se eu me retorno aos poucos, vou retornar na forma física e estar melhor sempre seto o mais rápido possível. Foram 30 minutos aí do Ferreira e ele vai responder aqui se ele consegue entregar um pouco mais ao longo das próximas partidas. Para voltar o melhor possível, mas o jogo é diferente, só jogando mesmo para estar 100%. Obrigada, Ferreira.